oi porque a colher porque eu peguei uma colher para chamar sua atenção mesmo tem nada a ver com a mensagem de hoje a mensagem de hoje é você quer namorar então gente se você quer namorar você tem que ficar ligado na mensagem de hoje porque ela é muito importante tem muita gente que quer namorar quer ter alguém um companheiro para dividir as experiências da sua vida para dar prazer e para receber prazer para ter uma companhia para ter um parceiro para viver aquele momento da vida com ele ou para ser um grande amor para o resto da vida não sei qual é a sua motivação para querer um namorado para querer namorar mas eu tenho um conselho para você que está pensando em namorar que quer namorar é o seguinte você quer namorar é claro que quer senão você não teria abrido é esse vídeo né mas veja se você decidir que quer namorar você tem que ter um relacionamento sincero onde não exista reciprocidade confiança e respeito namorar só para dizer que tem namorada para ganhar um status respeito da galera mas para ser um palhaço que vive traindo enganando maltratando se lixando para o namorada ou namorado sente isso aí se chama mal caratismo safadeza e descaramento então se você quer namorar alguém você tem que buscar ser íntegro verdadeiro ter confiança ter respeito sintonia com a pessoa porque gente se for para ficar fazendo palhaçada fica traindo fica enganando fica maltratando não é melhor você ficar sozinha ou você ficar sozinho para que você quer machucar as pessoas porque uma coisa eu garanto a você o universo sempre nos traz de volta o que nós plantamos se você planta bondade você vai colher bondade se você planta traição você vai colher traição se você planta verdade você vai colher verdade honestidade se você planta mentira que você acha que você vai colher então muito cuidado com as suas decisões e com os seus desejos se você deseja namorar maravilha vai em frente arranja namorado agora fica esperto para não arranjar qualquer um que vai machucar com o bem mais precioso que você tem que é o seu coração não deixe que ninguém maltrate ou machuque você se cuide e também não machuque nem maltrate ninguém cuide das pessoas que se relacionam com você e com certeza você vai olhar no espelho e falar caraca eu sou uma mão viu eu sou cara porque eu sei ser verdadeiro íntegro ou você for mulher olhar lá no espelho e falar caramba eu sou demais o importante é preservar o respeito próprio não é porque alguém lhe trai alguém pisa na bola com você que você tem que pisar na bola também não preserve o respeito próprio e se inscreva no canal faça parte do nosso grupo um beijo da professora quem